Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área. Puta sim, meu, você é chato, cara. Deixa eu fazer minha intro. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área. Galera, estamos no GTA. Só que estamos... Cocô tá nova! Olha só, eu tenho dinheiro de novo! Galera, é o seguinte, eu quero agradecer ao meu amigo Dato, tá? Eu vou deixar o link do canal dele aqui que vocês conhecem, lógico, mas pra quem não conhece. E vou deixar o link também da BR Molder, tá? Que, mano, sem palavras. Muito obrigado pela continha show, tá? E vamos lá, galera. Seguinte. E o nome dessa conta é Tio Louco. É, combinou comigo. Galera, então eu peguei uma continha meio que na pressa aqui. Não tem nada, tipo, só tem grana, eu acho. Eu nem vi direito o que que tem. Eu entrei numa sessão aqui e me registrei. Porque, galera, eu quero muito fazer uma coisa que é uma... Assim, pra mim é uma das coisas que eu mais esperava no GTA que aparecesse e não fosse através de mods. Tá? Bom, vou fazer o seguinte aqui. É... Vamos lá. Atualmente, pra nós vermos um Skyline, pra nós vermos... Cadê o carro aqui, ó? Deixa... Ah, não, não é aqui. É aqui na Sultarn. Tá, pra gente ver um Skyline aqui, era só através de mods, certo? Não existe outra maneira a não ser através de mods. E mods, todos nós sabemos... É, não é na Legendary mesmo. Que só tem no PC. Ok? Então... O que que a Rockstar fez? Acho que ela viu que a galera gosta muito desse carro. Esse aqui. Que ele é grátis, né? Vamos aqui, vamos pegar ele. Vamos encomendar. Tá. Tá encomendado, certo? É um carro grátis. É um carro que... Você não paga nada por ele. Vamos ver aqui também. Vamos aproveitar aqui. Vamos ver o que que saiu de novo. Tá, temos aqui o Pegace Tempesta. Eu já vou comprar, galera. Porque esse aqui... Esse aqui são os novos? Sim. Exportação. Tá. Eu vou comprar. E aí, qualquer coisa, eu vou trazendo pra vocês durante o dia, tá? Então, vamos comprar aqui. Vou encomendar. Vamos encomendar esse aqui também. O Ocelot Penetrator. Adorei. Tá. Então, galera, eu vou comprar esses dois carros. Mas o que eu quero trazer pra vocês... Mano, é um bagulho muito foda, velho. Muito. Como eu falei, eu sempre quis ver isso no GTA. De uma maneira que não fosse através de mods. Repetindo. E a única maneira que podíamos ver era através de mods. Depois eu vou entrar aqui pra comprar os outros carros, tá, galera? Tá. A conta não veio com os carros. Ou se veio, eu não achei ainda. Tá. Mas aí, whatever. Por enquanto, não tem problema nenhum. Tá. Então, vamos ver se chegou aqui. Puta, mano. Cara, é muito interessante a carência desses caras, mano. Você quer conversar, isso? Tá bom. Beleza. Conversou, né? Então, galera, ó. Eu já fiz um T20, né? E agora, essa conta aqui... Eu não vou adicionar ninguém. Essa conta eu vou deixar ela única e exclusivamente pra mim gravar... Quando sair DLC, carro, esses bagulho. E, talvez, a série que eu tô gravando lá com o David Jones. Ou não. Ou eu continuo aqui. Não sei. Tá. Então, vamos lá. O Elege chegou. Meu Deus, cara. Que cara insuportável esse Simeon, velho. Socorro, mano. Tá. Então, essa aqui eu vou deixar os carros todos brancos. Né? Todos brancos. E eu vou usar isso só pra fazer essa... Quando sair DLC de carro, esses bagulhos. Eu vou fazer isso aí. Galera, então é o seguinte. Vamos lá. Rapidinho. Não quero nem estender muito esse vídeo. Deixa eu marcar a Benny. Mano, porque é um troço muito louco, moleque. Que a Benny aqui. Não, aqui é o Lamar, cara. Cadê a Benny, gente? Puta, mano. É lá mesmo. Bom, eu vou ter que ir até lá de qualquer jeito. Então, vamos lá. Esse Elege... Esse Elege aqui, galera. Ele é uma... Puta que me pariu, velho. Os NPCs, maldito. Ele nada mais, nada menos é do que a evolução do Nissan Skyline, né? Eu não lembro de verdade qual que é esse carro. Ele existe de verdade. Ele é o GT... Não, eu lembro sim. Ele é o Nissan GT-R. Ele veio pra substituir o Skyline. Só que o Skyline, galera, é um clássico. Mano, lindo, 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 lindo. E ele foi muito... E ele é muito lembrado... Por causa do filme do Velozes e Furiosos, né? Então... Mario Weder... Vai, vai me ligar todo mundo agora. Essa conta é zerada, galera. É novinha, novinha, novinha. Mais uma vez, lembrando, se você estiver precisando de comprar uma conta, né? Tá dura aí no GTA. Mano, entra no link aí na descrição. Fala com o Datão. Mano, bagulho doido. Continha top, mano. Garantida, moleque. Então vamos. Será que eu já consigo entrar na BN? Ah, eu não consigo entrar na BN, velho. Eu vou ter que fazer a porra do bagulho do Lamar aqui. Então qualquer coisa eu vou fazer um corte no vídeo. Pronto, galera. Eu já fiz lá o bagulho rapidão. Vamos lá, hein? Bagulho doido, bagulho doido. Chegamos aqui na BN. Agora sim. Tá, então, galera, vamos lá. Vamos pegar o nosso Nissan GT-R. Ok. E vamos transformá-lo... 850... É... Não tá ruim, não. Mas, galera, a mágica será feita. Se liga. Caralho, moleque! Galera, virou a porra do Nissan GT-R, mano. Se liga só. Oh, virou a porra do Skyline, na verdade. Quer dizer, o GT-R virou Skyline. Simples assim. Tá? Então, galera, vamos lá. Vamos pôr ele todo no talo aqui. Freio. Pimba, para-choque. Tá, dianteiro. Vamos lá. Vamos colocar... Mano, eu quero fazer ele a lá, veloz e furiosos. Então, aqui, ó. Já vamos colocar aqui, ó, os splitters. De fibra de carbono. Para-choque traseiro. Vamos colocar de fibra de carbono também. Acessórios de para-choque. Malha de proteção. Como assim? Ah, eu posso remover a grade. Posso deixar o intercooler aparecendo. Ah, moleque. Vou deixar tudo aparecendo, moleque. Intercoolers. Vinto em a dupla. Vou deixar o intercooler gigante longo. Malha de proteção. Intercoolers. Não, pronto. Já era, né? As malhas eu vou deixar sem. Vou deixar tudo aparecendo. Chassis. Acabamento do farol. Dá para mexer. Galera, ó. Quando some o farol de um lado, é que o meu carro era assim. Só que assim, eu direcionei a turbina para a grade. Mas geralmente a gente direciona no local do farol. Por isso que, às vezes, quando você vê um gol ou algum carro sem o farol dianteiro que não esteja quebrado, lógico. Ele tem uma captação de ar assim. Mano, sai da frente que o bagulho é turbo. Sai da frente que o bagulho é turbo, moleque. No caso aqui, fica sem farol? É isso? Cara, mas eu não queria deixar sem farol não, cara. Eu não vou deixar ele sem farol não. Porta. Defletor. Não, não vou pôr defletor não. Eu acho muito feio. Paralamas. Original. Ó, dá para pôr alargador no paralama, galera. Se liga. Parafusado em fibra de carbono. Parafusados na cor primária. Eu vou colocar alargador. Vamos ver aqui. Chassis. Portas. Não vou pôr defletor não. Eu não achei maneiro não. Paralamas. Tá. Então vamos voltar aqui. Motor. Bloco do motor. Olha lá, galera. Se liga. Vamos meter. Vamos fazer tudo em fibra de carbono essa porra aí, ó. Eu acho muito foda acabamento de fibra de carbono. Capa das polias. Roxa. Ah, mano. Olha só as polias sim, moleque. Polia vermelha. Polia azul. Polia preta. Ainda posso polia vermelha. Eu acho da hora. Vamos pôr as polias vermelha. Armação. Vamos pôr ali, ó. É antitorção. Isso aqui é uma barra antitorção. Vamos pôr de titânio. Olha que foda essa, cara. Vou colocar essa aqui. Achei mais foda. Ajuste do motor. No talo. É... Escapamento. Vamos lá. Porra, eu queria pôr duas boconas... Aí. Caralho. Assim, ó. Duas boconas gigante. Grade do motor. Pôr de fibra de carbono, que eu acho maneiro. Capô. Acessório de capô. A gente pode pôr. Isso aqui é muito importante, véi. Cara, tem uns. Vamos ver se tem aqui, ó. Essa aqui, ó. Essas travas é muito foda, véi. Capô. Capô. Vou pôr de fibra de carbono, né, véi? Precisa nem de falar nada. Caralho, moleque. Tá porra, viado. Liso. Liso carbono. Extremo carbono. Eu vou pôr esse aqui. Foda-se. Buzina, foda-se. Dá pra mexer... Ah, é, cara. Dá pra mexer no interior do carro. Acabamento. Design do acabamento. Adesivo no para-brisa. Achei maneiro. Cor interna. Eu quero preto. Preto. Painel. Olha isso, galera. Caralho. Painel de fibra de carbono com todos os acessórios, moleque. Mostradores. Ali. Olha esse. Nossa, véi. Só que eu queria esse com... Com relógio. Ah, cara. Eu queria esse. Eu queria o contagiro ali em cima, véi. Mano, eu me amarro nos contagiros em cima. Ah, foda-se. Vou colocar. Mostradores. Bom, já viu que tinha pra ver. Portas. Mano, esse carro vai ser todo de corrida, moleque. Todo. Foda-se. Bancos. Banco concha de fibra de carbono. Banco concha reforçado, né? Mais confortável, né? De competição. Vou pôr com cinto vermelho pra combinar lá com as polias. Volante. Caralho, moleque. Olha esses volantes, véi. Só que eu acho que o último aqui é mais legal, ó. Que ele tem uma porrada de comando. Eu achei muito maneiro. Esse ou esse? Esse aqui, preto. Ali. Cor das luzes. Branco. Santo Antônio. Santo Antônio de rua. Santo Antônio acolchoado. Vou pôr um Santo Antônio acolchoado. Luzes. Faróis. Um poxenãozão. Show. Neon eu não vou pôr. Estampa. Agora. Agora é a hora, galera. Cadê aquela estampa, moleque? Aqui, ó. Não, não é essa ainda. Cadê a estampa que os caras falaram que é igual do Velozes Furiosos? Essa aqui, ó. Ah, eu pensei que ele ficava mais igual ao Velozes Furiosos, véi. Essa aqui é o pique lá do Velozes Furiosos, ó. Ah, eu pensei que dava pra ficar mais parecido. Vamos colocar essa. Vamos colocar essa. Não. É... Placa. Suporte de placa. Porra. Sem a placa dianteira, né, mano? Vai tomar no cu. Suporte de placa. Sem a dianteira. Placa. Vamos pôr aqui uma preta que eu acho maneiro. Pintura. Cara, eu vou deixar esse carro dessa cor mesmo. A cor principal. Eu vou meter um... Um... Um branco. Ah, já tá branco o gelo. Aqui, ó. Vou deixar esse branco gelo aí mesmo. Teto. Acessório de teto. Teto. É, cara. Se pôr muita coisa também, já vai ficar estranho o carro, né, velho? Eu queria que o teto fosse da mesma cor do carro. Saias. Vou meter aqui uma saia. Spoiler. Isso aqui é muito importante. Caralho, moleque. Olha isso, galera. Eu vou pôr esse mais top aqui, ó. Moleque. Aí, sai o para-choque. Aí, eu não quero ser um para-choque, não, velho. Vou deixar esse aqui, ó. Achei maneiro. Cadê? Esse aqui? Esse aqui é muito feio. Esse aqui é horrível. Esse aqui, ó. Eu achei maneirinho esse aqui. Esse aqui, ó. Mais bonitinho, ó. Top. Ou esse? Acho que esse aqui, hein, moleque. Esse aqui, ó. O que mais que tem? Suspensão. Ah, é, galera. Tem pós-roda ainda. Dei uma socada nele. Transmissão. Vamos pôr de corrida. Turbo. Turbo. Lógico. Não pode faltar rodas, galera. Tipo de roda. Será que entrou roda nova? Roda esportiva. Aros originais. Acho muito louco essa roda aqui, ó. Essa roda. Cor da roda. Preta. Pneu. Design do pneu. Pneu personalizado. E melhorias do pneu. A prova de bala. Certo? Cara, eu acho que ficou foda, galera. Bem de verdade. Eu gostei. Eu gostei muito. Janela. Não vou mexer mais nada. Certo? Cara, eu já me estendi pra caralho. Socorro. Então, galera. Vamos dar um rolê com ele. Pra ver como é que ficou. Porra, ainda bem que tá de dia, mano. Obrigado, Rockstar. Caralho, moleque. Galera, se liga. Olha o barulho. Olha o barulho do bagulho, viado. Ó. Mano, isso aqui você só via em mod, galera. Só em mod, cara. Aí, Rockstar. Muito obrigado, mano. Você... Mano, Rockstar é incrível, velho. A Rockstar é incrível, galera. Socorro, mano. Olha só. Olha só o nosso carro, mano. Galera, eu estendi demais já. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu acho que eu volto ainda hoje com mais algumas novidades aí sobre a nova DLC de GTA. E talvez eu faça uma live, beleza? Então, galera. Não esquece de deixar o like. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E falou. Foda, moleque. Caralho.